Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de computação gráfica 3D aqui do site GFX Total. Meu nome é Daniel Casper e nesse vídeo nós vamos aprender a criar uma bobina de papel. Vamos aprender a desenrolar essa bobina de papel em uma bancada de trabalho composta com dois rolos. E finalmente eu vou passar várias dicas para vocês aplicarem esse tipo de animação em outros projetos similares. Tudo isso e mais um pouco eu vou mostrar durante essa videoaula, só que antes eu quero convidar você que está nos assistindo pela plataforma do YouTube a se inscrever aqui no nosso canal, ativar as notificações para receber os próximos artigos. Lá no nosso site, se você estiver nos assistindo pelo site, você também pode ativar as notificações. Lembrando que são duas notificações diferentes. Se eu publicar alguma coisa só no site, você não fica sabendo se você só ativou a notificação do YouTube. Por isso é importante ativar as duas notificações. E finalmente eu quero pedir a vocês também que compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Mostre para os seus amigos como que o 3D é legal, como que dá para inventar muita coisa, animar. Enfim, as possibilidades são infinitas utilizando o programa de computação gráfica 3D. No nosso caso, o programa Autodesk 3ds Max. Essa aula foi um pedido feito pelo nosso aluno e amigo aqui do nosso canal, parceiro chamado Eber. O Eber já é o nosso amigo de longa data. Ele acompanha todos os nossos cursos lá do site. E ele pediu para que nós fizéssemos uma videoaula mostrando como fazer um rolo de papel. E esse rolo irá desenrolar sobre uma bancada e posteriormente esse papel, na verdade, será cortado. Então, tudo isso aqui, na verdade, é uma animação simples. Não é nada muito difícil, exceto para você que está começando do zero, para você que não conhece o Max. Então, se você não conhece, dê uma olhada nas nossas videoaulas de introdução ao Max, para que você não chegue aqui tão cru, tão iniciante. E depois, é claro, você pode se arriscar em aulas mais avançadas, como é o caso dessa videoaula. Já que ela exige ali um conhecimento pelo menos básico no programa. Bom, vamos começar aqui pela nossa bancada. Eu já fiz aqui a modelagem para agilizar um pouco essa videoaula. Essa modelagem nada mais é do que a criação de um box. E nesse box eu fiz algumas extrusões para poder colocar esses cilindros aqui. Então, vejam que eu tenho aqui alguns cilindros nesse box, tenho alguns efeitos bem básicos. Eu acho que não tem nada de difícil aqui para vocês, eu tenho certeza que não. Principalmente para você que já nos acompanha há mais tempo. E agora eu vou começar criando o nosso papel, que vai se enrolar nesses cilindros aqui. Antes também de criar esse papel, vou mostrar para vocês aqui uma referência, que é importante que vocês tenham uma ideia visual de como que vai ficar o nosso rolo de papel. Então, aqui eu tenho três exemplos, tenho esse primeiro, o segundo e o terceiro, que são bem similares. E tenho também dois maquinários aqui mostrando como que o papel passa sobre esses cilindros, ou sobre esses rolos. Eu acredito que vocês já tenham visto alguma coisa do tipo, mas eu quero mostrar aqui a referência só para não ficar totalmente perdido. É isso aqui que nós vamos fazer. Claro que o nosso modelo, como eu já falei, é simplificado. Mas você pode criar essa máquina aqui, como exemplo, e depois fazer a animação do rolo do papel, passando sobre toda essa máquina aqui, sobre toda a estrutura. Vai ficar bem legal, eu tenho certeza que vai ficar bem bacana aí. Bom, vamos lá para o 3ds Max. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar o nosso papel, então eu vou criar aqui um plane simples. Vamos clicar aqui sobre o nosso objeto plane. Criamos aqui o plane. Na vista perspectiva, eu vou apertar o botão F3 para visualizar o wireframe. Vou tirar os segmentos da horizontal. Na verdade, eu vou colocar mais segmentos na horizontal para ficar bem subdividido, porque eu quero entortar esse objeto, eu quero criar ali uma curvatura. Isso significa que eu tenho que ter mais topologia, ou mais divisões nesse objeto. Outra coisa que eu vou fazer também é aplicar uma textura nesse objeto, para que nós possamos ver como que vai funcionar quando nós aplicarmos esse objeto lá na nossa máquina. Então eu vou pegar aqui uma textura que eu já separei para vocês, que é a logo aqui do nosso site. É claro que você pode utilizar qualquer imagem que você quiser, mas eu vou começar aqui arrastando uma imagem JPEG para cima do modelo. E ele já vai carregar a imagem aqui. A posição da imagem não está legal. Então eu vou rotacionar essa imagem, vamos lá no editor de materiais. Vou começar capturando esse material com a ferramenta conta-gotas. Ele vai abrir aqui o nosso material físico. Vou colocar aqui do lado. Vou tirar esse material, como eu utilizo o V-Ray, vou criar aqui um novo material do tipo V-Ray MTL. Vamos colocar aqui no Diffuse Map. E eu vou trocar esse material. Bom, depois de feito isso, vou clicar duas vezes aqui no Bitmap, essa caixinha com a nossa textura. E vamos rotacionar aqui nos ângulos. Vou colocar inicialmente 90 graus. Vejam que não aconteceu nada, então zero novamente o valor. 90 graus no V de vertical, zero valor. E 90 graus no W de horizontal. Com 90 graus no horizontal, eu tenho a textura perfeitamente posicionada. Aqui já está ok. O próximo passo agora é executar o Tiling, uma repetição dessa textura. Porque eu quero criar uma folha extensa, ou um papel bem longo. Então vamos pegar aqui o nosso modelo. Vamos vir aqui na propriedade do nosso Plane. E eu vou aumentar o tamanho dele. Vou deixar bem grande aqui. Vamos deixar bem maior aqui no nosso caso. Digamos que fosse uma folha aí de, sei lá, 30, 40 metros. Eu teria que ter aqui uma extensão bem longa, certo? O Tiling também, a repetição tem que ser maior. Então vamos colocar aqui o Tiling em 10 para começarmos. 10 ainda está esticado, vamos colocar em 15. Em 15 aparentemente está bom. Então tem uma folha aqui bem extensa agora. E agora eu tenho que aplicar essa folha lá na nossa bancada. Voltando a visualizar a folha mais uma vez com o botão F3, observem que as divisões são poucas. Então vou colocar aqui mil segmentos. Vamos colocar aqui bastante. E vejam que agora temos bastante de segmentos aqui no nosso Plane. Para poder curvá-lo aqui em volta do cilindro. O próximo passo agora é criar um caminho para que esse Plane possa percorrer em volta do cilindro. Então vamos lá na vista Left agora. E eu vou criar aqui um objeto chamado Helix. Vamos vir aqui no nosso painel Create, Shape. E vamos selecionar dentro do menu Splines um botão chamado Helix. Dentro do botão Helix eu vou criar aqui um exemplo simples, só para vocês verem. Nesse Helix aqui, ou nessa Helix, eu tenho esse efeito de espiral, onde eu posso controlar o número de voltas em Turns. Temos aqui a quantidade de voltas dessa Helix. Temos também a altura em Height. Temos a altura da Helix. E temos também o sentido horário e anti-horário. Além disso, eu tenho o Bias, que é a concentração na base ou no topo. Então eu posso concentrar essa Helix na base ou no topo. Mas aqui, é claro, o Bias vai ficar em zero, porque eu quero fazer um efeito somente espiral. A altura também eu vou deixar em zero. Temos aqui a altura da nossa Helix. A direção, nesse sentido anti-horário, está correta. Eu quero fazer com que o papel desenrole aqui nessa direção. Vou ativar aqui o pincel. Ele vai desenrolar nessa direção aqui, no sentido anti-horário, nessa vista. E agora eu vou posicionar essa Helix aqui mais próxima do nosso cilindro. Eu vou colocar aqui, mais ou menos aqui. Vamos aumentar o número de voltas dessa Helix. Vou deixar aqui bastante voltas. E vamos reduzir os dois Radius. O Radius 1 e o Radius 2. Vou deixar aqui bem próximo também, para dar esse efeito aqui de rolo. E vamos posicionar aqui, bem próximo do nosso cilindro. Não precisa ficar perfeito, depois nós podemos corrigir. O que eu quero fazer aqui é somente uma aproximação mesmo. Bom, feito isso, observem que a nossa Helix finaliza nesse pontinho aqui. Mas eu gostaria que ela finalizasse logo aqui abaixo. Vou isolar aqui os modelos, para a gente poder visualizar melhor. Eu gostaria que essa Helix finalizasse nessa direção aqui, para que ela passasse embaixo desse rolo e continuasse em linha reta. Então, pensando nisso, eu vou converter essa Helix aqui como Editable Spline. Clicando com o botão direito, Convert to Editable Spline. Selecionamos o segmento. Vou vir aqui, mais ou menos, na direção que eu preciso. Acredito que essa direção aqui está ok. Tirei esse segmento. E agora, selecionamos a Spline. Que é essa linha final aqui. Vamos ver ela aqui separada. E deletamos. Agora eu tenho essa saída aqui, ou esse pontinho. Eu vou vir aqui no nosso botão Create Line. Create Line ativado. Eu vou criar uma linha começando por esse ponto. Só que eu vou ativar a nossa ferramenta Snap Toggle. Snap Toggle, por padrão, já vem como Vertex. Então, temos aqui o travamento dessa linha. Travou. Cliquei. Ele vai criar uma nova linha. Agora vamos lá para baixo do outro rolo. Mais ou menos nessa direção aqui. Posso desativar com o botão S. Para sair aqui do nosso Snap. Agora eu pressiono o botão Shift. Para ficar reta a nossa linha. E vou criar aqui mais uma linha no final. Então, aqui. Cliquei. Finalizei com o botão direito do mouse. Temos uma linha aqui na perspectiva. Dá para ver melhor. Que é somente uma linha percorrendo em torno aqui desse cilindro. Agora o que eu vou fazer aqui nessa base é filetar para que ela fique arredondada. Então, selecionamos o pontinho de Vertex. Aqui eu já estou com o Create Line ainda selecionado. Então, selecionamos agora sim. Vamos vir aqui no Fillet. E vamos filetar essa curva. Para que ela fique bem arredondada. Acredito que aqui esteja bom. É só uma simulação mesmo. Isso aqui vocês podem aproximar ou distanciar se quiserem. No nosso caso aqui eu vou só mexer um pouquinho mesmo. Aqui eu acredito que já esteja bom. E agora vamos lá para a perspectiva. Depois de feito isso. Eu quero visualizar aqui todos os objetos. Porque eu vou passar esse plane. Ou esse papel aqui. Eu vou até colocar o nome de papel. Colocamos aqui com papel. E eu vou passar esse papel sobre esse caminho. Então, vamos vir aqui no nosso painel Modify List. Vamos selecionar o modificador Path Deform. E aqui vamos clicar sobre o botão Pick Path. Depois de clicar sobre o botão. Vamos clicar sobre a linha. E ele vai mover aqui o nosso objeto. Veja que ele já se moveu aqui. Agora eu vou clicar sobre o botão Move To Path. Para mover o nosso objeto para a linha. E vou mudar a direção. Porque a direção aqui não está da forma que eu gostaria. Então, vamos mudar do eixo Z para o eixo Y. Depois eu posso testar no eixo X. Mas no nosso caso, eu sei que o eixo Y atende perfeitamente. Outra coisa que nós podemos fazer aqui é o percentual. Vamos aumentar ou reduzir esse percentual. Para já fazer o efeito aqui da animação do rolo. Então, veja que a linha aqui vai... Vai percorrer, né? O nosso objeto vai percorrer esse rolo até determinado ponto. Aqui ele começa a sair. Significa que eu posso reduzir o tamanho desse plane aqui. Porque está muito grande. Então, vamos vir aqui no plane. Vamos reduzir a largura dele. E faço mais uma vez aqui através do percentual. O percentual vamos aumentar ou reduzir para ver o quanto esse objeto vai enrolar. Até aqui está bom. Perfeito. Outra coisa também. Eu preciso que esse papel desça seguindo essa linha. E ele não está seguindo porque eu não conectei a nossa linha. Então, vamos selecionar a linha. Isolar os modelos. Vamos vir aqui no Edit. Edit Vertex. E vamos selecionar essas duas linhas aqui para poder juntá-las. Então, veja que as linhas aqui estão separadas. Consigo ver isso. Seleciono as duas. Vamos clicar sobre o botão Veld. Aqui em Edit Vertex. Vamos ver aqui dentro de Geometria. Vamos clicar sobre o botão Veld. Agora sim, soldou as duas linhas. E vamos sair do isolamento mais uma vez. E veja que agora sim o papel está percorrendo essa linha. Esse papel ainda está um pouco largo. Então, posso até manualmente aqui reduzir a largura dele. Através do plane vai ser mais fácil. Vamos reduzir a largura para que ele fique dentro do rolo. E agora vamos executar mais uma vez aqui o nosso Path de Form. E veja que o nosso caminho está levando aqui o papel para dentro da mesa. Então, selecionamos a linha mais uma vez. Vamos selecionar a linha aqui separado. Vamos pegar esses pontinhos da base. E vamos subir um pouquinho só. Só para que o papel fique acima da mesa. Agora eu faço mais uma vez aqui a alteração do percentual. E veja que o nosso papel está desenrolando sobre a mesa. A textura está invertida. Então, vamos lá no nosso editor de materiais. E vamos inverter a textura aqui também. Então, aqui em ângulo, vou colocar 90 graus. Aqui não funcionou, então zero. Vamos colocar no vertical 90 graus. Aqui também não funcionou. Deixe-me ver por quê. Vou trocar aqui um pouquinho visual. Então, aqui eu posso zerar o valor. Aqui também. Eu vou colocar aqui em menos 90 graus. Menos 90 graus já melhorou. Aqui vamos colocar 180 no ângulo. 180 no vertical. Vamos zerar o horizontal. Perfeito. Veja que agora a direção está correta. Posso fechar aqui o editor de materiais. E vamos testar mais uma vez a animação. Agora que nós já vimos como que a animação funciona. Eu vou maximizar a perspectiva. Porque nós já entendemos exatamente como vai funcionar, né? Então, vamos aqui no nosso Path de Form. E vamos aumentar aqui a rolagem. Para ver o papel desenrolando aqui sobre a nossa bancada. Vou desenrolar o papel até nesse ponto aqui mais ou menos. Acredito que aqui esteja legal. Vamos voltar com ele mais um pouquinho aqui. Aqui está bom. Agora eu vou fazer uma animação. Observe que a nossa timeline está de 0 a 100. Eu vou aumentar aqui o tamanho da timeline. Clicando em Time Configuration. Vamos colocar 500. 500 frames. Está bom. Vamos ativar o nosso Auto Key. Deixamos a nossa timeline lá no frame de número 500. E vamos desenrolar esse rolo por completo. Então, vamos fazer aqui a bobina desenrolar completamente até o final. Para observar um detalhe aqui importante, tá? Aqui no finalzinho da bobina eu vou clicar aqui um pouquinho só para desenrolar mesmo. Só mais um pouquinho aqui, está bom. E agora eu posso sair do nosso Auto Key. Não preciso mais de ativar a animação. Já tenho aqui a animação básica do papel desenrolando. Agora a nossa linha eu vou ocultar para não atrapalhar aqui na análise que nós vamos fazer. E observe que fisicamente esse papel não está desenrolando corretamente. Eu percebo que quando eu desenrolo, ele vai abrindo aqui do centro para a borda. Isso aqui não acontece no rolo real, no rolo físico. O que aconteceria aqui na verdade é a diminuição da altura desse rolo. Agora então, para poder resolver esse problema, nós vamos adicionar uma segunda animação a esse plane. Então, vamos desativar o nosso Path Deform. E o plane está aqui. Eu vou aplicar acima desse plane um modificador FFD 2x2. Inclusive está aqui na letra F. FFD 2x2. E vou movimentar os Control Points da base ou do topo. Aqui no caso eu estou movimentando o topo ou posso movimentar a base. Para poder fazer isso e visualizando o resultado final, eu vou ativar o nosso Path Deform. Vamos selecionar o nosso FFD 2x2 mais uma vez. Vamos deixar a nossa animação até lá no final da rolagem. Vou aproximar aqui bastante para a gente ver bem de pertinho. Inclusive eu vou trabalhar com duas telas, para ficar mais fácil para vocês entenderem. Aqui eu acho que dá para a gente ver melhor. E agora sim, eu vou ativar a animação e vou mexer aqui na base. Vamos mexer na base e observe que a base aproxima ou distancia. Do mesmo que aqui nos Control Points do topo, eu vou distanciar ou aproximar o final da nossa folha. Então aqui eu consigo subir ou descer o final da folha. Só que eu quero fazer com esse início aqui. Então vamos selecionar, vamos aproximar aqui a câmera também. E eu vou movimentar no eixo X no nosso caso. O eixo X vai mover para baixo ou para cima. Movendo para baixo ou para cima, vamos ver aqui que a nossa folha subiu um pouquinho. Vamos voltar aqui mais para próximo aqui do eixo. Até aqui está bom. Vejam aí que agora, movimentando o eixo subiu. Aqui embaixo, ele acabou deformando um pouco também a nossa linha. Então vou voltar aqui a visualizar todos os objetos, inclusive as linhas aqui, o nosso hélix. Selecionamos a linha. Eu vou selecionar os dois pontinhos aqui da base e vou descer ainda com o nosso Auto Key selecionado. Então vamos lá na vista left para isso, botão L, botão F3. Posicionamos aqui um pouquinho mais abaixo para que fique perfeitamente alinhado. Agora vamos fazer aqui a animação. Veja o que a animação acontece aqui da folha. Vou deixar aqui um pouquinho mais próximo. Aqui também. Levando em consideração aqui que a folha é que tem que estar alinhada, tá? Vou deixar aqui um pouquinho mais embaixo. Perfeito. Agora vamos lá na perspectiva ver como que está ficando a nossa animação. Então vou fazer a animação aqui da folha agora. E vamos ver de perto aqui no rolo o que vai acontecer. Vou ocultar a linha mais uma vez. Hide Selection. E vamos desenrolar aqui o nosso rolo, né? Vamos fazer aqui o efeito da bobina. Vejam que agora sim a bobina vai abaixando aqui a quantidade, né? Nós temos essa redução aqui na altura da bobina. E é claro, se eu preciso fazer uma animação dessa folha cortando, por exemplo, eu vou desenrolar essa bobina até um determinado momento, por exemplo, até aqui. E nesse ponto eu posso simplesmente converter tudo como editable poly e fazer uma extração só dessa parte aqui. Então vou salvar primeiro, vamos fazer aqui um save as. Vou salvar como 2, né? O 02 só para salvar o nosso projeto aqui, para não perder nada. Vou converter tudo isso como editable poly. Então vamos fazer aqui um convert to editable poly. seleciono esse objeto aqui, que é o nosso rolo. Vou fazer um collapse aqui para ficar mais fácil. Collapse 2. E agora eu faço a animação dessa parte destacando. Então vou dar um detache aqui. Vamos vir aqui no detache. Detachamos essa parte. E fazemos aqui a animação dessa parte sendo destacada. Então isso aqui, na verdade, seria um truque de câmera. Você vai fazer animação até determinado ponto. Vai parar a animação. E em outro projeto, você vai fazer isso que eu acabei de fazer. Você vai converter esse objeto aqui como editável, porque ligado à folha não é possível destacar isso aqui. Ou até é possível, mas é bem mais trabalhoso. Então você vai fazer alguns cortes de câmera. Vai perder a animação no próximo projeto, mas vai fazer a folha sendo destacada aqui no momento que você quiser. Certo? Bom pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Mais uma videoaula bem explicativa, acredito eu, que mostrando aí os processos de animação de um rolo de papel desenrolando sobre uma bancada de trabalho. Quero reforçar aquele pedido que eu fiz para vocês lá no início. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já aproveita para se inscrever, ativar as notificações e deixar aquele apoio através do seu like. Ative também as notificações lá do nosso site, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e no mais, eu deixo aquele grande abraço a todos e bons estudos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.